Salve, rapaziada! Tranquilidade aqui, quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tá ligado? E o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente vai assistir a um rap, o rap do cara que... Não, não, brincadeira, tô zoando, a gente vai assistir o vídeo novo do Vice Bankers, tá? Mano, eu que tenho uma pergunta, esse rap que eu falei, vocês sabem qual é o rap? Irmão, eu tô ouvindo esse rap, eu tô rindo muito, só que assim, eu ouvi ele uma vez, tipo, não inteiro, eu ouvi só partes, porque eu pensei, mano, eu acho que eu vou trazer algum disso no meu canal, nem que seja num vídeo bônus, tá ligado? Só pra mim assistir isso junto com o pessoal, mostrar essa beldade pra eles, Porque é muito engraçado, velho, é muito engraçado Então, se você sabe do que eu tô falando, comenta aí embaixo de qual é o rap que eu tô falando Mas hoje não tem nada a ver com o rap não, tá? A gente vai assistir aí o vídeo do Vice Makers, é o vídeo novo que saiu É o vídeo rolê no Kamui, dando continuação ao bagulho lá do Obito junto com o Itachi, quando o Obito leva o Itachi pro Kamui, cara Então eu acho que isso é muito legal, então vamos lá logo pro vídeo Eu assisti, mais alguma propaganda Aí do nada o moleque tá em cima da mina lá, né, ela olha pra ele, ele olha pra ela Que louco, será que é isso? E aí eu fiquei tipo, ih, mano, eu amo esse anime, velho Vai rolar uma chupada não-dimensional aí Ah, peraí, peraí, peraí Do que que você tá falando? Anime? É, pô, anime é anime, enfim Ahn... Ih, tu nunca ouviu falar de anime? Caraca, será, mano? Que eles fizeram uma coisa que eu não tirou? Animação, pô, japonês Que da hora O Anipiice O Metal Alquimista O Metal Alquimista Hunter vs Hunter Hunter vs Hunter Será que é Hunter, é Hunter? Enfim Não, não faço ideia Caraca, que propaganda assim Caraca, que zica Ah, que da hora Pofo de Wars Caraca, essa propaganda é muito recente Que tipo de anime, anime tem aí Ih, rapaz, o catálogo é gigante Só os top dos top, tá ligado? Tu vai ser soterrado de anime, parceiro Eles estão sempre pegando novos animes da parada Até uns que eu não tô falando Olha lá, tem Shigeki no Kyojin, dos gigantes lá Demon Slayer, dos demônio lá Do Kareka lá Do Kareka lá Do Kareka lá Do Doutor lá Do Doutor lá Do Doutor super, dos apelão lá Tem prêmios da Everland, das comida lá Jô, Jô, das bizarrice lá E, ó lá Tem a gente também, pô Não é o... Ah, que da hora O Jinchurik lá do... Do bicho do... Do Sete Rapos Nove Sete Rapos Caraca, eu vou pro pagano deles, véi Mas... Por que que ele tá na capa? Eu, hein Nada a ver Pô, é muito anime mesmo Legal ter esse tanto de opção Pois é, parceiro E tu pode assistir Em qualquer lugar que tu quiser Pode ser no smartphone Nos tablets PC Ou fólios Chromecast Apple TV Caraca Caramba, que legal E tem que pagar quanto? Meu irmão Tu pode ver de graça Se tu quiser O quê? É, pô Tem uns anúncios aí chato pra caralho? Tem Mas aí é só tu pegar a conta-prima Que tu fica de boassa Ela que, inclusive Também é baratinha Só não paga quem não quer Fala o mesmo E, ó Com o Prime 1 Tu tem direito ao Simulcast Pra assistir os animes Uma hora depois dos lançamentos Dos episódios do Japão Mano Uma hora depois Tem noção? Já legendadinho Bonitinho HDzinho E até dubladinho às vezes É mole, Itachi O ser humano merece uma coisa boa dessas? Merece nada, pô E, ó Merece nada Se não botou fé no Prêmio Clica aí no link na descrição E teste esse bagulho É, tu pode testar 14 dias De graça Meu irmão Ô meu irmão Eu fico é puto, Itachi Negócio bom desse E tem gente por aí Que não assina Ah, meu irmão É por isso que eu faço guerra, rapatinha É por isso que eu faço guerra A máscara esconde É indignação É complicado A indignação Mas, peraí Como que eu não sei Codal de dever aqui Nessa dimensão Ah, meu irmão Células de Hashirama, né Suas porra resolve tudo Te cura, te dá poder Tem sinal Wi-Fi Como é que você acha Que eu vejo vocês na casa Esquilá Aqui, ó Olha lá Ali, ó Ah, que demora Saudade Enfim Bora lá ver meu amiguinho Beleza Bora lá Que amiguinho? Olha ali, ó Aquele ali, ó É meu parça É meu amiguinho Fala aí, Guru Guru É você, só que Branco Muito prazer Meu nome é Guru 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 Teu Guru O cara é bom mesmo Hã? Prazer O que é? Que é? Dejetos Como que eu? Dejetos Mas isso eu Basta Fala pra ele, Dash Mas eu Eu não Ah, agora tu não faz cocô mais Ah, pronto O cara tem mega sorte É o prodígio do clã Já era Ambu Com 13 anos E também não faz cocô Foi pra Guerra dos 6 Ah, não O cara é perfeito O cara Não Faz Cocô Caraca Não faz cocô Não faz cocô Acredita nisso? Ah, é claro que eu faço cocô Galera, galera Itachi não faz cocô Ah, para Atenção Itachi não faz cocô O que? É claro que eu faço cocô Tá maluco? O que? Não faz cocô? Acabou de confirmar Caraca, galera É oficial Caraca Engraçado Não faz cocô Me dá isso aqui É mentira, galera Que posta é essa? Eu faço cocô sim Itachi faz cocô Eu faço cocô O que posta tá acontecendo, mano? Eu tô vendo Mano Não tem ninguém posta Eu tô zoando, caralho Caraca, que merda Caraca, que genial Quando eu tava todo apaixonadinho Ah, para, bicho Que isso Enfim Me ajudou no treinamento Na fisioterapia A matar uma galera aí Esse dia foi louco Esse dia foi louco Que da hora, guruguru, mano Mas foi louco Que da hora, mano Achava que ele era um cara mais solitário Que madara? O madara não tá aqui O nome dele é o pico Não é o pico? Caralho É para falar o bicho Que genial Que genial Caraca, que genial, mano Queria ter um Megazord também Sacanagem não ter outro olho, hein Já pensou? Se eu já dou trabalho com um olho só Se eu tivesse dois Porra O bicho vai ser forte, hein O bicho vai ser forte Já pensou? Megazord saindo, atravessando tudo Atravessando tudo Caraca, Vice-Maker Isso é muito bom, mano Não tem como, né Duvido que alguém não goste de Vice-Maker Ah O caralho Sete minutos Esse aí é o Sete Minutos Ah, o Lucas vai se encher Não, calma Esse aí é o Sete Minutos Sete Minutos É o nome dele? Se é o nome dele, eu não sei Eu chamo ele assim O cara manda bem Ah lá Sem dormir, malanja Manda bem, meu Caraca Oh, oh, oh Desgraçado Mentira daqui agora Eu não aguento mais ficar cantando Ih, vai rolar, não? Itachi, bora, 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 bora Continua cantando aí, hein? Bora, Itachi, bora Cê não passa o pó Desgraçado Eu odeio vocês Os malditos criminosos Caraca, que genial, mano Criminosos colecionando demônios Akatsuki, akatsuki Mas não é muito bom, velho Caraca Ele me ajudou nas aulas de atuação Atuação? É, ele me inspirou a fazer meus personagens Tipo Oi, Tobi Oi, Tobi Oi, Coru Oi, Coru Então, como é que é? Upa, upa, pocotó Upa, upa, pocotó Ela quita no upa, upa Ela senta no pocotó Irmão 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 Ela falou pra amiga Que meu jutsu é melhor É, que bom que você voltou, Tobi Que saudade Ué, mas a gente já tá aqui faz meia hora Não, não Quem tava aqui era o Madara Agora quem tá aqui é o Tobi Ué, Madara? Mas quem tava aqui não era o Objeku? Teve uma vez Nessa de atuar, né Aquela vez que a gente exterminou o clã Falei pro meu irmãozinho Que tinha feito aquilo Só pra testar o meu poder Ele caiu no chão de chorar Convenci muito Pô, mano Mas isso aí não foi meio demais, não? Meio pesado Traumatizante demais Saca? É... É... Mas... Ah, relaxa Já pensei em tudo Caralho 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 Quanta referência Já pensei em tudo Meu Deus, quanta referência Meu Deus Quanta referência, mano Os corvos O paro Tudo Como é que a gente vai pagar isso aqui Ué Já pensei em tudo Caralho Caralho Que taxa é bom mesmo Ué Que isso Sei lá Por que que tem o miojo aqui? Não trouxe miojo pra cá E não vem Esquisito Será que alguém colocou aí? Que colocar o que, mano? Tá maluco? Que é que teria Sei lá, tamanho poder Pra invadir cima de bênção A força Tá doido, pô? É, tem razão Ah, Deus, acabou Tem uma parada aí, maluco Que curioso pra caralho Que que foi que o Orochimaru te deu? Ah, mano Não vou contar, né? É mesmo, o que o que o Orochimaru deu pra ele? Pô, fala aí, na moral Senão não vou conseguir dormir mais Não, cara, esquece isso Negócio bizarro, tá doido Falando assim agora Que eu quero saber mesmo Ah, cara Tá, tá Eu vou contar E até agora Ninguém me explicou como faz Poxa vida E foi isso Ele não fez isso, mano Miserável, velho Miserável é um gênio, mano Pizarro mesmo, aí Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É, cara Pois é Era ou não era pra queimar? Pô, com certeza Nossa Era ou não era pra queimar? Queria nem ter perguntado Mas peraí E se o Orochimaru tentar dar isso pro teu irmão? Ah Se isso acontecer Já pensei em tudo, quer ver? Relaxa Eu Já pensei em tudo Gênio Gênio Tá, mas agora eu quero ver o pós-fésio Maldito Itachi O cara não sai do banheiro Eu tô quase explodindo aqui Pô, caga pra caralho Não é possível Como é que pode sair? Tanta bosta de uma bunda Licença aí, Deidara Dá aquela cagada Tá fazendo o que parada aí? Que? Mas Mas ele não tá Mano Cara, esse final eu fiquei meio perdido Mas enfim Cara, que bagulho genial, velho Agora eu vou ensinar que fazer outro vídeo Só colocando o presente do Orochimaru pro Itachi E eu vou assistir E vocês também Essa é a melhor parte Era um gênio Acabou É isso, é isso, mano Tem algum Tem alguma outra Alguma objeção? Alguém tem alguma dúvida? Que ele vai fazer isso? E o cara é um gênio? Porque se ele fizer isso, todo mundo vai assistir Porque agora todo mundo quer saber qual foi o presente que o Orochimaru deu pro Itachi E que o Itachi foi queimou Então Pera Pô, eu sim Amar Não Não, não é Amar Entendeu? Por que que ele queimou o Orochimaru? Quando ele queimou o Orochimaru, ele queimou o Orochimaru em si A marca Que tava no Sasuke Que era a cobra Não Será? Não, não é Não é possível Ah, dane-se Eu não vou fazer a teoria não, velho Senão eu vou ficar louco Enfim Comenta aí embaixo o que você achou Se você curtiu o vídeo Deixa aquele gostezão pra mais Mano É impossível que alguém não goste de Viacemakers Se você assistiu esse vídeo e você não gosta de Viacemakers Assiste de novo esse vídeo Quem você vai gostar de Viacemakers? Se você assistiu até aqui de novo e você não gostou Assiste de novo Porque você vai gostar, não é possível É muito bom, velho Enfim, até o próximo vídeo Espero que tenham curtido Falou, tchau Hoje a gente assistiu o rolê no Kamui Insanamente bom Cara, eu tô muito contente agora, velho Porque eu vi um bagulho muito bom E quando eu vejo algo muito bom, eu fico muito feliz Mais delicioso, até o próximo vídeo Fui